E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Esses vídeos são para aqueles que querem só se divertir no Falcon BMS, pessoal. Olha que negócio, atirar, ou melhor, apontar e atirar, né? Dando sequência ao uso de armamento, eu vou colocar mais uma arma aqui. Se bem que ela tem mais de uma versão, mas eu vou usar só essa versão aqui, a GBU-31 versão 1-B. Não faço ideia nenhuma o que significa esse bar, mas deve ser uma subversão, uma bomba laser. É por isso lá no... quando estiver dentro da aeronave, nós vamos digitar no nosso ICP lá, duas coordenadas para dois alvos. Duas coordenadas para dois alvos, bem aqui, ó. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui. Acho que eu tenho um tempinho vago. Bem aqui, ó. Vamos... Tt, cadê, cadê? Serão esses dois alvos aqui, é. Vamos jogar uma bomba nesse e depois outra bomba nesse. São coordenadas diferentes, entendeu? Acompanha aí. Falcon BMS 4.33 para recuta. Vamos voar! E aí, galera. Já estamos aqui dentro da aeronave. Eu vou fazer uma explicação rapidinho aqui. Nós vamos decolar e vamos nos direcionar para o oeste. Durante esse encaminhamento, vamos digitar as coordenadas para os dois alvos. Como o vídeo pode ficar um pouquinho longo, uma parte dele eu vou editar para correr mais apto. Valeu? Vamos subir aqui. Para o oeste. E o oeste aqui está para a nossa 6 horas. Bora lá. Só mais um pouquinho. Vamos puxar. Para o oeste. Para a nossa 6 horas. Bora lá. Lembre-se bem. Essas duas bombas é pesada que dói. Nós temos 14 mil libras de combustível. É que nós estamos com mais dois tanques de combustível. Vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui. Porque as coordenadas são vários nomes. Então é list. Um para destino. Vamos colocar aí. Point 15. Vamos dar enter. É o 2 e tem a letra N de Norte. Está selecionado. É 55. É 312. Oito 6. Oito 6. O 6 aqui de oeste. É 75. Oito 6. Oitenta e cinco. Oito 6. Oito 6. Oito 6. Enter. A elevação lá é 20. Enter. Vamos colocar só 20 minutos aqui. Só para encher linguiça. E vamos dar enter. Esse é o Ipoint 15 que acabamos de criar. Agora nós temos de criar outro Ipoint. Outro Ipoint para outro alvo. Desculpa aí pessoal. Que já são algumas horas da noite que já está reolando a língua. List. Destino. Ipoint 16. Enter. 2 de Norte. As coordenadas lá é 55. 313. É 07. Seis de oeste. 75. 86. É 29. A elevação lá é 22 pés. E vamos colocar o número aqui só para encher linguiça. E dá enter. Beleza. Criamos dois Ipoint. Vamos ou não ligar o armamento aqui. AG. Beleza. Agora vamos achar o destino. Ipoint 16. Espera aí. 16. Não. 15 primeiro. Beleza. Onde ele está. A nossa. A nossa direita aqui. A setinha aqui. 36 mil. Bora para lá. A gente vai ligar. Como eu falei. Essa parte aqui vai ficar longa. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Para quando estiver próximo lá do alvo. Ficar mais fácil para nós. Aguarda aí. Já já a gente volta. E aí galera. Já estamos aqui próximo do alvo. O nosso armamento já está quase alinhado. Enquanto ele termina de alinhar aqui. Vamos ligar. Vamos configurar o laser rapidinho aqui. Espera aí. List. 0. 5 de laser. Desce para cá. É. 0 de. É. 0 de novo. Espere ele carregar aqui. Beleza. Sai. Vamos ligar o TGP aqui. Standby. Lembre-se bem. Uma bomba laser. Você tem que travar no alvo. RDI. Já carregou aqui. Beleza. Olha o nosso primeiro alvo ali. Vamos dar um zoom lá. Já está com zoom. Vamos dar outro zoom aqui. Espera aí. Pega. Ah. Pegou. Beleza. Está travadinho ali. Agora é só esperar a bomba chegar próximo da janela de lançamento. Está aqui a setinha. Só aguardar aí pessoal. Pode diminuir esse zoom aqui. Ficar só com esse aqui. Olha lá. Travadinha. Já já a bomba vai descer. Lembre-se bem. Essas bombas é pesada. Geralmente quando você libera um aeronave tende a rolar por lado. É por isso que eu deixo nessa configuração aqui. Como os dois alvos estão do mesmo lado. Eu vou ter de editar de novo. Porque a aeronave vai ter de ir lá na frente e voltar. Essa parte demora. Então vamos lançar essa bomba aqui. Vamos dar uma cortadinha. Quando ele voltar. Já vai estar. Já está. Vamos dizer assim. Alinhando para o próximo alvo. Só para ficar bonito o vídeo. Próximo do lançamento. Bomba já vai descer. Falcon BMS 4.33 para recruta. Lançamento simples. GBU 31. Uma das versões dela. São várias. Eu não vou fazer vídeo de todas. Como aqui é só para lançamento com laser. Como você viu. Coloca o laser em cima e trava. Igual está travadinho aqui. Travado. Agora é só aguardar para lançar. Ou em outras palavras. Lá vai descendo. Lá vai ela. Laser ligado. Vamos aumentar nossa potência aqui. Nem tanto. Vai descer. Beleza. Já desceu. Se nós quisesse. Podia puxar para cá. Travar nele. E já lançar outro. Agora a pergunta é. Você vai acertar os dois ao mesmo tempo? Vai desculpar. Mas isso aqui eu improvisei aqui na hora. Viu pessoal? Espera aí. Só diminuiu o zoom ali. Isso aqui eu improvisei aqui na hora. Viu? Porque os dois altos estão na meia posição. O problema é o seguinte. Esse armamento é travado com laser. Uma das bombas eu vou errar. Esqueci disso. Oh meu Deus. Uma das bombas eu vou errar pessoal. Desculpa aí. Nossa senhora. Olha lá. O primeiro acertou. E a segunda? Olha lá. A segunda quase caiu em cima. Você viu? A primeira acertou. Eu estou achando que esse trem aqui não é 100%. Não. Dá um zoom aqui. Espera aí. Essa imagem aqui não dá para ver não. Espera aí. Vamos colocar uma. A imagem térmica. Isso com essa fumaça aqui eu não vejo nada. Mas você viu lá? Ah, ainda bem. O vídeo vai ficar curtinho. Você viu o que aconteceu? A primeira bomba caiu sem o laser estar nela. Nossa senhora. Falcom BMS e suas estranhezas. A história é o seguinte. Eu lancei uma bomba que tinha de estar marcada com laser. E como o outro alvo era do lado. Eu resolvi fazer um teste aqui. A primeira bomba acertou o primeiro alvo. A segunda com aquela cham... É, com aquele fumaceira danada ali. Não deu para ver. Mas a princípio caiu próximo. É isso aí. Falcom BMS 4.33 para recruta. Lançamento duplo de laser. Olha pessoal. Isso aqui não é para ser feito não. Mas foi até bom. Eu não sei se o teste valeu. Mas faz os seus testes aí piloto. Vê se é possível acertar dois alvos do... A laser um do lado do outro. É isso aí. Valeu. Fui. Aguardo o próximo vídeo. Opa. Oi. 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 Obrigado.